O colégio pré-universitário está promovendo a terceira gincana interdisciplinar, compartilhando conhecimento. A gincana está acontecendo aqui no ginásio Neblina. Cerca de 550 alunos participaram da gincana interdisciplinar. Os quatro times, verde, vermelho, azul e branco, se enfrentaram em provas elaboradas para desenvolver o conhecimento e a capacidade de aprendizado dos alunos. Nosso objetivo é integrar todas as disciplinas através de provas que trabalhem a parte cognitiva e motora dos nossos alunos. Mas, principalmente, o objetivo da gincana interdisciplinar do colégio, CPU, é estimular em nossos alunos a cooperação, a solidariedade, a responsabilidade e, principalmente, a integração entre eles. O diretor Jaldo Arruda se orgulha do desempenho dos alunos. Olha, é principalmente o envolvimento que eles têm com a questão do conhecimento, do desenvolvimento das ações que a escola traz para além dos muros, né? Então, assim, eles tiveram várias provas, doação de sangue, doação de alimentos, então foram mais de 2 mil toneladas de alimentos arrecadados, então é muito importante esse envolvimento deles, naquilo que, no dia a dia deles, assim, que eles ficam numa emoção muito grande. Os alunos levaram a brincadeira a sério. Participar dessa gincana vai muito além de uma atividade. Isso, além de ajudar muito a escola, porque tem várias provas, ajuda também os alunos a contribuir com doação de sangue, ajudar o próximo e até mesmo a doação de sangue, porque a gente pode dar salvão no vidas. Além da gente ganhar conhecimento através das provas, a gente está ajudando a população através da recaração de alimentos, doação de sangue, acho muito importante isso para os alunos da escola. Nessa gincana, o tema é voltado ao meio ambiente, também ao mosquito Aedes. Nós estamos aprendendo um pouco as três doentes que o mosquito causa. Eu estou ganhando muito conhecimento, né? Além de eu estar também ajudando a comunidade com a doação de sangue, também com a recaração de alimentos, então acho que eu estou ajudando muito, né? Porque apesar, não só eu, todo mundo aqui da escola está ajudando muito. Está sendo muito aproveitado esse momento. Demais, demais. Acho que todo mundo está gostando, porque está muito animado esse ano. A disputa é bem acerrada. Os quatro times se esforçam para levar a melhor. Mas uma coisa é certa. O grito de guerra é empate na certa. O grito de guerra é empate na certa. O grito de guerra é empate na certa. Mas vamos por dentro. Quer desafiar, não vou impedendo. Seu papo é pedrão, o mosquito sai perdendo. É bom o mosquito, mas não tem doença. Tem que se concluir, a doença é densa. Mas não é buscado, não perdi a linha. Contos de caminhos causa de procefalia. Vamos por dentro. A CIDADE NO BRASIL